O reajuste não veio da Petrobras e sim das distribuidoras de gás. O aumento de até R$ 5,89 no preço do botijão servirá para cobrir o aumento da inflação e o reajuste salarial de funcionários, que acontece todo ano no mês de setembro. Quem paga a conta, mais uma vez, é o consumidor. Aqui nessa revendedora, nós vendemos a R$ 105. Agora, com o próximo aumento, nós vamos vender a R$ 110. A Adalto vende salgados nessa lanchonete. Gasta seis botijões por mês. Quando soube do aumento que vem pela frente, se apressou para fazer um pequeno estoque. Eu resolvi estar comprando uma quantidade maior justamente para fazer uma reserva para estar economizando no final. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em 12 meses o preço do botijão já subiu quase 30%. Os pequenos revendedores já prevêem queda nas vendas e prejuízo. O vendedor pequeno, daquilo que compra 50 bujões de gás nesse preço velho, nesse preço novo, subindo aí quase R$ 6,00, ele vai comprar só R$ 40,00. Os clientes também vão parar de comprar, porque vão usar. Não tem o dinheiro nesse momento. Com a Covid-19, muita gente está desempregada, a empresa fechada e vai comprar menos. A venda vai cair para todo mundo, vai cair o despego. Se ele não repassar o aumento para o consumidor, a porta dele vai ser fechada.